Boa tarde, Fiel Bicolor, sejam todos bem-vindos a Papão TV Play. Hoje, sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, estamos a dois dias da grande final do Campeonato Paraense entre Pai Sanduito e Naluso. E a gente bate um papo com o volante Jonathan, aqui na sala de imprensa do estádio Bampará Curuzu. Jonathan, boa tarde. A gente começa a entrevista com a pergunta, na verdade, do Danilo Augusto, da Rádio Pérola, lá de Bragança. Jonathan, você é acostumado a disputar jogos decisivos. Onde encontrar motivação para conquistar o título nesse domingo? Boa tarde, Danilo. Só de estar numa final com a camisa do Pai Sandu, a gente já tem que estar motivado. Então, acredito que todo mundo sabe da importância desse jogo, todo mundo está se preparando durante essa semana para buscar uma virada na final de domingo. E a motivação já está no fato de estarmos no Pai Sandu, podendo disputar uma final. Então, a gente tem que buscar corresponder dentro de campo. Vamos dar o nosso melhor para poder sair com o nosso objetivo alcançado, que é o título no domingo. E poder dar alegria ao nosso torcedor e conquistar mais um título para o Pai Sandu. Vamos passar aqui para as perguntas do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Esse é aquele jogo para atletas mais rodados e preparados, literalmente? Sim, é um jogo difícil. A gente sabe da importância de uma final. Se nós chegamos aqui é porque nós, durante o campeonato, mostramos o nosso potencial, a nossa qualidade. E é um jogo onde quem já disputou sabe que não vai ser de qualquer jeito. Quem já disputou uma final sabe que não vai ser de qualquer jeito, que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Vai ser com organização, com tática. E, acima de tudo, a atitude tem que ser diferente, a vontade tem que ser diferente, para que a gente possa alcançar, com a experiência de quem já jogou uma final, poder viver, reviver a chance de poder ser campeão. O Dinho também pergunta como é ter que fazer e não tomar gols. O Pai Sandu terá que ser diferente nesse domingo do que vem sendo? É uma pergunta um pouco parecida com a do Tilon Maues, do Jornal Diário do Pará. Que quer saber qual a estratégia para conseguir não só repetir a força defensiva de outros jogos, e melhorar ofensivamente. A nossa equipe, durante o campeonato, mostrou um poder na parte defensiva. Tomou poucos gols. 11 gols, se não me engano. Tem uma das defesas menos vazadas junto com o Remo, se não me engano. Então, a gente tem que buscar manter esse equilíbrio na parte defensiva, e buscar lá na frente, até porque a gente já começa o jogo atrás. E, como eu falei, a gente não pode ir de qualquer jeito, porque, se não, a vantagem da turma pode ser aumentada. A gente tem que ir com equilíbrio, buscar fazer um jogo atrás, seguro, e ir lá na frente, arriscar um pouco mais, chutar mais de fora da área, tentar os confrontos ali, um para um, para poder estar criando as chances, e poder, dessa forma, conseguir vencer o jogo, e sair da Curuzu com o título, com o objetivo alcançado. O que vocês, mais experientes, têm conversado entre si e com os atletas mais jovens? A gente acredita bastante, né, numa vitória, na conquista do título. Então, a gente tem conversado bastante sobre isso, o que é possível, o que nós acreditamos, e para aqueles que são mais novos, né, passar essa experiência, se precisar. No caso, tem o Riquelto, que está vindo no banco, que é da base, é um menino que tem um potencial muito grande, e a gente confia nele, se ele precisar entrar no jogo, para ele estar tranquilo. Outros, tem o Yuri, que vem da base, tem o Júlio, se precisar desse pessoal mais novo, eles também estão preparados, né, até porque, no dia a dia, com o Hilton, essa semana veio trabalhando, ele mostrou para todo mundo qual vai ser a estratégia, que nós vamos usar durante a partida, então, quem ele utilizar ali, vai estar preparado para fazer, se Deus quiser, um bom jogo. E conseguir conquistar aí o nosso objetivo. Contra o Castanhal, o time foi muito bem nas penalidades. Essa hipótese também passa pela cabeça de vocês nesse momento? É, a gente já sabe da vantagem que a turma tem no placar, a gente começa atrás ali do resultado, então, a gente vai ter que correr, buscar diminuir essa vantagem. Se for possível, ganhar no tempo normal. Vai ser excelente, vai ser ótimo, mas a gente sabe que existe também a possibilidade de ir para os pênaltis. Então, a gente já tem treinado, já vem treinando, para, se a decisão for para os pênaltis, a gente poder também ter êxito, igual como teve no duelo contra o Castanhal e conseguiu passar. Ô Jonathan, para a gente finalizar, em 2017, você também estava aqui, quando o Paissandu foi campeão paraense, com um gol no último minuto, praticamente, 45 do segundo tempo, aquele lance do Bergson. Aquele foi um dos títulos mais emocionantes da tua carreira. Você lembra ainda da emoção? Como é que foi aquele jogo? Se você for parar para ver o vídeo hoje, do gol do Bergson em 2017, eu sou o primeiro a entrar em campo, eu estava no banco. O Bergson fez o gol, então eu já invadi o campo ali, em êxtase pelo gol, apesar de não ter sido meu mais feliz, pelo gol, pela conquista do título. Então, isso mostra para a gente, é um exemplo que a gente pode acreditar, tem que acreditar até o final. Então, eu quero viver novamente esse sentimento de conquista com a camisa do Paissandu. Domingo a gente tem uma oportunidade e espero poder, lá pelas 19 horas, estar comemorando o título com a camisa do Paissandu. e, junto com meus companheiros, coroar o nosso trabalho desse primeiro semestre. Obrigado. 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 Obrigado.